E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif e temos hoje mais um viral de GTA V, pessoal Essa semana eu recebi só esse e eu tô louco pra comentar ele, velho, só que ele não recebe mais Eu falei, meu Deus, eu só quero mais virais, esse bagulho é muito legal, viciou muito Eu não sei nem como o pessoal faz pra capturar, se tem como, por exemplo, você estimular esses virais a acontecerem Mas enfim, esse é muito bizarro E apesar da piada ali machista, tá? Mulher no volante, perigo constante É só uma brincadeira, tá gente? Fiquem calmos, minha mãe dirige, por exemplo, muito bem Então enfim, vamos lá, vamos pra zoeira, né? Deixa eu ver onde é que eu vou colocar essa tela hoje Eu vou ficar um pouquinho pra cá, pra colocar a tela aqui assim, ó, né? Então beleza, então se liga pessoal, está ali Deixa aqui, ó, o cara chega ali com o carro dele, né? Ele tá ali estacionando, de boa, sem dor de cabeça nenhuma Ele para e só, olha aqui, baliza, né? Duvido que você faça uma baliza assim Eu largo o carro ali no cantinho ali, foda-se, mas enfim Ele sai do carro, né? E vai andando até o teleférico Sabe-se lá o que ele tava procurando no teleférico e tal E aí tem uma mulher Ela tá muito louca, essa mina Você já vê que ela tá muito louca, né? Ela não tá muito bem ali, ela tava batendo de cara no outro carro Pera aí, volta aqui, ó, ela batendo no outro carro ali Tá ligado? Nada, baliza mal feita, mas tudo bem Ela entra no carro dela, da hora Aí ela vai tentar tirar o carro da vaga Aí ela já sai toda torta Mas beleza, aí já começa a merda, né? Olha a mina que bula Ela não decide o carro vai fazer, ó Fica andando pra trás e pra frente com medo do carro descer o barranco Sério, como se ela estivesse dirigindo um caminhão, né? Ela tá dirigindo um mini carro ali, mas tudo bem Ela vai, volta, vai, volta Fica daquele jeito Olha a cabeça dela no carro ali, ó Ela tá muito louca, mano Ela fica assim, ó, no carro, tá ligado? Ela fica doidona assim, tá? Mano, aí de repente ela vem e mata o Trevor E ela ainda manda um Sai daqui! Ai, que louca, velho Porque, tipo, ela vê que o Trevor tá olhando, ó Se liga em que ela está observando o Trevor Ela tá ali, ela tá olhando, ela tá, tipo Isso ia dar pra tu estar me zoando O que esse patife tá comentando em cima de mim como se eu fosse um viral? Ah, do nada, velho Ela joga em cima dele, ó, se liga Mano Isso é muito louco, sério Ela mete um get out of my way Tipo, sai do meu caminho, tá ligado? Olha isso, velho Olha isso, ela trava com o carro de novo, parceiro Minha senhora, vai pra casa Ela tá bêbada Olha Mano, ela bateu no outro carro Se você foi visitar o Canyon nesse dia Essa senhora bateu no seu carro, velho Abaixa Abaixa o negócio das bicicletas, mano Aí ela consegue sair Aí ela se ajeita Esse vídeo gerou algumas controvérsias, inclusive, pessoal Algumas brigas Tem algumas pessoas dizendo que a IA do GTA V pra nova geração acabou Por causa do conjunto de DLCs Acabou ficando mal programada Então os carros estão tendo que fazer algumas coisas que eles não conseguem assimilar, tá ligado? Mas, ô, esse bagulho é muito bom, mano Eu acho isso muito legal E é muito raro isso acontecer, né? Eu não tive problema com a inteligência artificial do GTA V Eu não sei se vocês tiveram Mas, enfim Se o problema da inteligência artificial do GTA V foi esse tipo de coisa Que, por favor, continue Continue tendo problemas de inteligência artificial, né, pessoal? Bom, galera Como eu já falei Se vocês tiverem mais esse tipo de vídeo pra me mandar Deixem aí nos comentários Ou mandem no Twitter Ou mandem no meu e-mail Porque, realmente, é muito legal esse tipo de viral É muito difícil de achar uns Tem alguns que o pessoal me manda, assim, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, aí você vê que é meio porcaria Tipo, o cara bateu o carro e voou do para-brisa, tá ligado? Tipo, aí, mano, é coisa normal Tá ligado? Mas os bagulho, assim, bizarro É muito legal Principalmente o NPC, né, velho? Acho que dá pra ficar observando só o NPC por uma cara Enfim, galera Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem assistido até aqui Teremos um dia cheio de vídeos novamente O... Espero vocês nesses vídeos Muito obrigado, pessoal Um abraço do Pativ Até a próxima E valeu!